Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Eu tô fazendo aqui, hoje aqui, uma limpeza e movimentação de material grosso que tá aqui, né Uma estrutura mais grossa, material mais pesado, carregando o caminhão hoje aí Hoje eu vim aqui pro meu amigo Wagner, entendeu, Wagner ali ó, motorista, parceiro Vamos carregar o material aqui, entendeu, tô aqui em campo grande ainda, definindo o material Esse material aqui cheio de ferro aqui, entendeu, aí tamo definindo esse material pra ficar fininho Igual aquela área que eu preparei lá embaixo, ó, aquela área lá embaixo, ó como tá definido Entendeu, aí eu vou preparar aqui também e vou com ele no outro terreno pra retro poder carregar o material Eu vou com ele de caminhão lá, vou mostrar lá o carregamento do material e eu espalhando aqui Valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí com mais um pedaço do vídeo Valeu galera, beleza, dando continuidade aí ao vídeo aí, mostrando pra vocês, ó Tô jogando barro lá embaixo na estrada, entendeu, deixa eu girar aqui pra dar claridade E as de barro lá, ó, tamo jogando barro, tamo tirando barro da, da, do próprio terreno aqui, entendeu, eu vou buscar o barro no outro canteiro que tem lá na firma lá, aqui da firma Só que eu cheguei lá, a engenheira que tá lá, não deixou tirar Falou que não era, que, que o outro engenheiro daqui da obra não tinha autorização pra movimentar material lá Beleza, aí ele falou, se não dá pra tirar lá, vamos tirar aqui Tem um campo aqui, o material meio vermelhado, né, meio saibro, né Aí, vamos tirando aqui no campo, entendeu Até que o material é muito bom, ó, eu tô fazendo um corte aqui pra preparar a estrada Valeu galera, daqui a pouco eu volto aí pra mostrar pra vocês a estrada feita Que ela em si não tem material nenhum, ó, ó Tá branquinho lá, só de entulho Daqui a pouco eu volto aí com, preparando a estrada, valeu, um abraço Fala aí galera, beleza Tô dando continuação aí, tô dando continuação ao vídeo aí Finalizando, né Que, igual eu tinha falado que ia buscar um material no terreno lá Da outra empresa e eles não liberaram Aí o que que eu fiz? Rebaixei o campo Aqui tem um campo aqui, o material até bonito Meio saibro, entendeu Material bom até de trabalhar Aí eu fiz o rebaixamento aqui de 15 centímetros Fora a fora Rebaixei Fiz aqui um quadradão aqui De mais ou menos 20 de largura 40 de comprimento Entendeu? Aí pra mim fazer essa rua aqui Poder altear a rua Aí eu utilizei o caminhão O caminhão tá ali, né? Utilizamos o caminhão E eu selei a rua Com a própria esteira da máquina Aqui a máquina pesa 21 toneladas, né? A Sunny 215C Ela pesa 21 toneladas Aí batendo a esteira, né? O material ficou bem Bem absorvido no chão Entendeu? Bem acamado Vou dar pra vocês aqui Dar o sol aqui Entendeu? Aí ficou bem acamado Foi feito aqui um desvio na rua Porque Ali Ali tava um pedregulho Que foi retirado aqui lá Aí ficou meio mole Aí não dá pra arrumar Aí o mestre mandou deixar assim Entendeu? A rua foi feita Foi preparada Toda batida a esteira Entendeu? A largura dela Até tem uns 5 metros de largura Pra ficar uma coisa bem acentuada Pra não ter problema Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí Se inscreve no canal Dá aquela moral lá Se puder compartilhar estes vídeos Eu agradeço muito a vocês Que isso aí é muito importante para o canal Entendeu? Eu venho sempre ajudando aí Dando dicas Entendeu? Aí esse vídeo aí Eu só queria mostrar pra vocês Como que ficou Pronto né A rua Qual o material foi utilizado Valeu galera Um abração aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu? Um abração aí Tchau 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 Tchau